Voltamos agora então para fazer uma side quest, uma quest que é requerida para a gente fazer o quinto pedido da Shara. Então, aqui está, é com a Mônica, como a Shara disse, ela ia pedir para a Mônica mandar para a gente uma carta e a gente ia ter que ver no nosso correio. Então, aqui está o pedido, a carta dela, ela falou, está escrito, a Shara me disse, a Shara falou para mim mandar esta carta, fale com ela sobre isso. Tá, talvez eu, eu preciso falar com a Shara, ao invés da Mônica. Primeiro eu vou falar com a Shara, ela está aqui, a Mônica está lá em cima no parque. Vem vindo, vem conversar. Curio, eu estava esperando por você. Onde está a Mônica? Eu estava esperando por você lá no parque. Por favor, leve, dê a ela este boquê de, sem, com cem rosas. Uau, isso é algo realmente autêntico, não é? Como você espera atuar o papel do príncipe sem isso? Estou deixando a Mônica em suas mãos. Ela é de menor, tá? A roupa não é minha, é o do pedido, mas vamos lá. A Shara está aqui, a Mônica está aqui. A Shara disse que ela queria ver você. O que? A Shara fez? Rápido, vá vê-la. Mas Mônica? Eu sei rápido! Eu disse, ai, nossa, eu falei meio junto com o inglês, ficou bem confuso. Mas acho que a gente do que a gente precisa fazer, eu espero que eu não esteja enganado, eu não lembro. Mas acho que a gente tem que dar esse buquê de, com cem rosas para ela. O quê? Para que essas rosas servem, são? Eu só estou aqui porque a Shara me implorou, não me envergonhe, e morde. Ei! Se acalma aí, Simônica. É, eu achei que nós deveríamos passar algum tempo juntos, hoje. Do que você está falando? Pare de ser estranho, ou eu vou morder você de novo. Eu dei essas rosas para você porque... É apenas por hoje, mas eu serei o seu príncipe da rosa. Por favor, se acalme, Princesa Mônica. Hum, ela ficou embaraçada. O quê? Qualquer lugar que você quiser. Ir, eu tenho certeza que farei você ficar segura. Eu gostaria de ir no vale. Sei lá, Ice Rose Bush, uma coisa assim, eu não sei nem pronunciar certo. Muito bem, então vamos partir para lá, Princesa Mônica. Para de me chamar de Princesa. Se você é a Princesa agora, você... Provavelmente o que a gente tem que fazer é vir ali no... No Ice Valley, vamos ver se a pronúncia é certa. Vale Entrance. E aqui a gente precisava chegar. Aqui estamos. Uau! Eu consigo ver a minha respiração, porque é muito frio. E essas flores são tão lindas. Incrível. Ou maravilhoso. Mônica. O que foi? Você gostaria de ir em mais algum lugar? É mesmo? Sim, você vai estar segura comigo. Yay! Yeah, sim. Bom, vamos então para Odeward. O... Sei lá, a queda do arco-íris. O próximo. Certo. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer é levar ela para os lugares. E ela ficou meio bugadinha ali. Eu vi. Andy. Menina. Se você ficar longe, você não poderá ficar segura. Princesa Mônica. Yes. Yes. Provavelmente é para cá. Certeza. A gente tem uma volta no mapa, Cuiar. Você é doida? O próximo não tapa. Foi muito longe. É um arco-íris. Olha. Sim. É lindo, não é? E tem um peixe gigante ali no fundo. Eu estou vendo. Queria pescar ele, mas não dá. Hã? Qual o problema? Não é nada. Vamos seguir em frente. Hã? Rápido. Certo? Vamos então para o campo de flores em Privera. Certo. E talvez a gente vai ter que ir ali para o deserto também. A gente vai ter que ir nos quatro pontos. Que é a mesma coisa que a gente faz quando a gente vai pedir a mão de uma pretendente. Que eu me lembro bem. É. A gente vai aqui para Privera. Agora vamos ver a próxima ceninha. As flores são tão lindas. Eu amo elas. Eu amo vir aqui. Na verdade. A Chara me traz aqui muitas vezes. Me trouxe aqui muitas vezes. Eu ajudo ela a cuidar dessas flores. É mesmo? Você fez um grande trabalho então. O que é isso? O que é isso? Obviamente. Ah! Ei! Vamos seguir andando. Nós devemos ir para as dunas da estrela no salterrano. Ah. Eu quero esperar até as sete horas para ir. Está tudo bem para você, Mônica? Eu preciso dizer a Chara que eu vou me atrasar. Ah, não se preocupe. Ela disse que eu estou encarregado de cuidar de você hoje. É mesmo? Então, tudo bem. Isso. Vamos lá. Certo. Agora ainda é meio dia. Não é nem meio dia no jogo. Então vai demorar bastante. Ou seja, eu vou dar um corte quando a gente estiver próximo. Daí a gente já vai e segue para lá. Enquanto isso eu vou dar uma roupadinha. Ou cuidar da fazenda. Da... Do nosso campo, né? Da nossa horta. Então, olha o pequeno corte do vídeo. Olha que interessante. Deu? Beleza? Agora já deu... Sete horas e a gente já pode vir aqui. Uau! Maneiro! Olha todas essas estrelas. Ah, é por isso que é... Ah, por isso que é estrelas e do Nostinho ali. No nome. Ah... É um... Local... Maravilhoso, não é? Sim, é maravilhoso. Ótimo. Mônica, posso perguntar a você alguma coisa? O que é? O que é? Por que você não deixa as pessoas falarem com você? Você... Não precisa responder se você não quiser. Eu só pensei... Se você gostaria de falar sobre isso. Eu só... Eu... Quando as pessoas falam comigo, eu fico muito nervosa. E... Então eu fico bravo com eles por me fazerem nervosa e me sentirem desconfortável. Então eu mordo eles. Entendo. Eu sei que eu não deveria fazer isso. Bom... Quando você explica desse jeito, talvez não é algo tão ruim. Hã? Quero dizer, você definitivamente não quer morder as pessoas, mas... Você não... Sei lá, eu não consegui ler direito, mas... Eu espero que ele tenha falado assim, mas você não pode evitar. Mas contanto que você tente superar o seu medo de falar com as pessoas, eu sei que você vai conseguir eventualmente. Você realmente é como o Príncipe das Rosas. Você acha? Sim. Eu acho que eu posso conversar com você. Obrigado. Bom, devemos... Voltar pra minha casa? Pra sua casa? Certo. Muito obrigado por hoje. Foi divertido? Sim, muito divertido. Fico feliz. Ei, Kuro. O quê? Quem veio aqui esse? Deu beijinho. Hã? Vejo você depois. Ah, não mordeu a gente? Que legal. Estou em casa. Que pagamento, né? Pedido completo. E é isso. Finalmente a gente fez a sidequest e agora a gente vai poder fazer, finalmente, o quinto pedido da Shara. Esse vídeo já ficou bem longuinho, em torno de uns 10 minutos. Vai ficar, né? Qual a pausinha que eu dei, o corte que eu dei. Então, vai ser uns 10 minutos por aí. Vai ser bem grande esse pedido da Shara. E agora, então, vamos dar o corte para o quinto pedido da Shara. Olha o corte. Vamos, então, finalmente, fazer o quinto pedido da Shara. Agora que a gente fez o pré-requisito, que era fazer a request, o pedido da Mônica. Então, vai estar aqui. Muito obrigado, sua majestade. Eu posso pedir um momento na sua agenda para conversar com o Príncipe das Rosas? Então, vamos aceitar e falar com ela. Ver a conclusão desta mini historinha. Que seria interessante. Foi bonitinha, que eu gostei, cara. Então, elas estão ali em cima. Vamos falar com a Shara. A chuva é ótima para as flores e significa que você não vai precisar regar a sua horta. Bom dia. Kuro. Como a Mônica... A gente perguntou, a gente falou, né? Como a Mônica está desde naquele dia? Depois que ela voltou para casa, depois do encontro com você, eu senti que ela estava pronta para saber com todos. Para abrir a todos, né? A todos fica meio estranha. Ela ainda está um pouco... Não, ela ainda é uma criança, mas parece que ela cresceu mais um pouco, pelo menos mentalmente. Ah, e ela não para de falar sobre você. Ela fala de Kuro fez isso e Kuro gosta daquilo. Tanto que quase me deixou com inveja. Ah, eu não sei o que é Shucks, mas é... Ele falou... Ah, é mesmo? É mesmo. Eu não pude nem imaginar... Eu não conseguia nem imaginar ver ela deste jeito. Então, muito obrigado. Ah, não. Eu não poderia ter feito isso sem a sua ajuda. Você está me dando muito crédito por isso. Fico feliz de ouvir você dizer isso. E agora eu tenho um presente para você. Ah, você não precisa... Eu não preciso de nada. Mas... Não é isso. Eu dei isso para a Mônica segurar. Então, por que você não vai vê-la, príncipe? Isso de novo? Certo, ela está aqui do lado, então vamos falar. Bom dia. Bom dia. Kuro, aqui. Uau, isso é um bolo, não é? Você que fez? Sim, eu fiz ele com a Shara. Isso é ótimo. Eu também posso cozinhar. Mas a Shara é melhor, então... Ela vai ter que me ensinar muito. Eu vou deixar você ter mais na próxima vez que eu tentar fazer um pouco de comida. Certo, muito obrigado. E pedido completo. A gente pega o bolo. Ela está amarrando o cadarço. Foi a impressão minha. Ela está amarrando o cadarço. Da Mônica. Olha que lido, cara. E eu estou com uma Shara aqui. Tá, vamos falar com ela. O que aconteceu? Eu fiquei... Eu tive alguns problemas com a Shara... Eu fiquei em problemas por causa da Shara... Da Sakuya, outro dia. Por quê? Ela disse que ela não poderia ter um cliente extra se eu tirasse você, ou pegasse você, ou levasse você para a hospedaria, ou tirasse você de lá. Ah, entendo. Então, eu tive que recomendar a hospedaria na próxima viagem que nós fizermos. Muito obrigado, que não fui eu. Estranho. Mas, é isso, então. Vamos fazer uma... Um corte, né? Uma transgressão. Acho que é assim a palavra. Para o próximo pedido da Shara. Porque só falta mais alguns. A gente está no 6. A gente vai fazer agora o 6. O 7 e o 8. E a gente acabou todos os pedidos da Shara. Daí eu vou juntar no compiladinho. E aí sim, eu vou postar no canal. Então, olha o corte. Vamos, então, fazer o 6º pedido da Shara. Está aqui na nossa caixa de correio. E, vamos lá. Podemos conversar? Eu quero lhe dizer algo. A gente aceita. E a gente vai falar com ela. Então, cadê você? Opa, passei reto. Bracadinho. Hoje está um ótimo dia. Eu tenho certeza que as flores estão felizes por causa do sol. Bom dia. Você leu a minha carta? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Aonde? Você não leu a carta? É... Conversar, é claro. Não, não isso. Eu digo... Para onde nós vamos? Ah! Desculpe. Eu me apressei desse jeito. Eu me irritei com você desse jeito. Fiquei brava. Ah, tudo bem. Bom, vamos para a sua casa, então. Eu quero conversar com você sobre algo. Hum, só nós dois. Ah, ela ficou curada. Só vamos logo. Você está me envergonhando. Deixando... Envergonhada. Ah, sim. Certo. E ela vem com a gente. E agora a gente vai subindo as nossas escadas e vamos falar com ela. E a nossa casa como é que está agora? Está bela. Maravilhosa. Me desculpe. Eu sei que estou pedindo muito. Está tudo bem. Eu fico feliz por... Por fazer isso por você. Fazer o quê? Eu estou... O que foi? Ela já está ligando os docentinho das frases. Eu queria falar com você sobre o meu sonho. Eu sonhei em fazer... O meu sonho é fazer as flores de Sharon se florescerem, por assim dizer, ou brilharem. Meu avô passou os últimos 50 anos tentando fazer as flores da árvore de Sharon se brotarem ou florescerem. O que você pode ver na telinha aí do lado, elas são verdes, né? São verdinhas. Então, elas estão verdes as flores. Mas a árvore de Sharon se ela é rosa. A gente já conseguiu deixar ela verde. O próximo passo que a gente precisa fazer é deixar ela toda florida de rosa e ficar bem bonito. Eu acho que... Ver ele fazer isso, eu comecei a querer a mesma coisa. Eu... Então, estou tentando. Regando todo dia. Aparando os galhos. Fazendo um alimento especial para as plantas, para as folhas, né? E... E cheguei até o ponto de... Uma vez eu comecei a morar aqui também. Oh, é mesmo? Eu... Achei que eu... Que me ajudaria a entender as plantas. Ah... Eu tentei de tudo, mas... Com o meu avô eu não consegui fazer nada funcionar. Então, eu desisti. Eu quase desisti. Eu deixei a árvore sozinha por um tempo. Então, alguém veio para a cidade. Ele tinha perdido suas memórias e... Não sabia o que iria fazer. Esse é... Isso é... Ou é por isso que é... E é por isso que eu trouxe você... Aqui. Talvez... Aquela pessoa poderia... Conseguir afetar a árvore. Se você não tivesse vindo... Eu talvez... Tivesse desistido do meu sonho já. Mas... Agora... Eu tenho esperança. Shara... Você... Fez essa árvore crescer, curo. Eu... Fiquei surpresa. Shara... E... Eu prometi para mim mesmo. Eu nunca vou... Deixar de... Pensar... Des... Eu nunca vou deixar de pensar desse jeito... Eu nunca vou deixar eu pensar desse jeito... De novo. Eu desistir, né? Eu vou pensar em desistir. Eu vou... Continuar tentando tudo o que eu conseguir. Ou tudo o que eu puder. Eu vou fazer a árvore... De Shara se florescer novamente. Shara? Você só fala isso, cara. Este é o meu sonho e eu não posso desistir dele. Curo, você me ajudaria? Mas é claro. Você... Me deu aquelas... Sementes de flores... É... No começo. Você me disse para fazê-la... Ficar mais forte. A árvore, né? Você foi... Meio... Que a força fez isso, né? Mas... Eu... Fiquei feliz. Você me deu uma razão para estar aqui. E... Eu... Le agradeço do fundo do meu coração. Curo. E ela está chorando. Olha que lida. Beautiful. Eu irei fazer tudo... Para... Por você. Tudo o que você quiser. Ou tudo mesmo, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Então... Eu acho que... Alguma... Não... Acho que houve algumas mudanças depois que eu vim. Bom, eu não sei. É... Talvez você... Tenha feito algo sem nos dizer? Não mesmo. Você tem certeza? Sim, sim. Certeza. Me pergunto... O que causou isso, então? Ah... Já que... Desde que você veio... Ah... Pode ser isso. Então... Quando o meu avô... É... Plantou... É... A horta... A árvore... Quando o meu avô plantava... Aqui... A árvore era... Sempre foi do mesmo tamanho. Mas... Ah... Talvez seja amor. O que? Você deve ter dado muito amor... Na... Para a sua plantação. Para a sua horta. Ah... O amor por vegetais. É isso que faz a árvore crescer. Ah... Shara? Sim? Isso é brilhante? Ah... Eu não tenho certeza. Bom... Se esse é o caso... Então aqui está. Ela está toda feliz. Ela concluiu sozinha. Tá ligado? Espero que você possa fazer... A sua plantação... Melhorar e... E a árvore crescer a partir de agora. Certo. Eu vou indo agora. Vejo você depois. Ah... Ela... Deveria... Não... Ela deve confiar... Ela deve confiar muito em mim. Já que ela disse... Sobre o seu sonho. Eu não posso escolher o... O fato que eu sou... Eu não posso esconder para sempre o fato que eu sou... Meio humano. E... Eu não acho que... São os vegetais. Sim. Ele realmente não acha vegetais. Eu também não. Porque eu sei que ele é. Não seriam os vegetais. É como o... O Kuro falou. Quando a gente venceu o primeiro... O primeiro... Não. O segundo boss. Quando a gente voltou... Pra... A gente percebeu... O que a gente falou com... O... O Wells, né? O velhinho. O avô da Shara. E ele falou que a África cresceu de repente. Então... É... Quando a gente se aproximou da outra tribo... Do acampamento Univir. Mas isso vai ser melhor explicado mais a frente. Então... Eu não vou dar melhores detalhes. Então é isso. Terminamos o sexto pedido da Shara. Agora... Vamos... Para o próximo. Olha o corte. Beleza galera. Trazendo para vocês agora... O penúltimo pedido da Shara. Agora... Estamos nos aproximando... Do fim... Da primeira pretendente. Dos vídeos. E partirmos para a próxima. Então... Sétimo pedido. Que delas são só apenas oito. O que é realmente... Acho que é menor que a maioria, né? A maioria são nove. Delas oito. Mas não tem problema. Então... Shara, venha comigo. Um... O Wully pequenino... É... Veio brincar. Você... Poderia se juntar a nós? Ou algo assim. Então... Tudo que a gente tem que fazer... É ir lá... E falar com ela. Mas... Ela não vai estar aqui na cidade. Então... O local que a gente tem que encontrar ela... Seria lá no campo de flores... Aqui em Privera. Então vamos ali. Ela está ali, ó. E agora vai rolar a ceninha. Mas esse... Ou isso... Shara e... Bom... Cuidado! Curo? Eu me pergunto... O que há de errado com aquele Wully? Eu também estou curioso sobre esse Wully. É... Eu... Encontrei ele assim... Parece que ele está machucado. Eu... Fiz os primeiros socorros... Mas eu ainda estou preocupado. Esse Wully... É... Parece um Wully que tem ali na... No acampamento dos... Dos Univirs. Né? Aparentemente... Ele pode até acabar reconhecendo a gente. Eu não sei se é. Na verdade eu não lembro. Mas agora, no momento, me veio essa ideia. E... Voltando para Shara. Eu queria levá-lo para casa e cuidar dele. Essa é uma... Má ideia. Por quê? Ele está machucado e fraco. Eu não posso deixá-lo. Ele é um monstro selvagem. Ele pode atacar você, Shara. Eu não ligo. Me ajude, por favor. Certo. Tudo bem. Ainda bem. Eu fico... Estou feliz. Eu fico feliz. Mas o mais apropriado é ainda bem. Parece que ele está ficando melhor. Sim? É mesmo. Shara, você está aqui? Monstro! Sei lá... Cuidado, vovô. Ele está machucado ou mais baixo. Mas... Vovô? Deixa... Pra lá. E o velho volta... Sentiu a tonidade que é que mora nessa casa. Já perceberam. O velho else... Não está tão well. Well... O velho else. Né? De qualquer jeito... O que você vai fazer? Eu vou mantê-lo aqui. Entendo. Tenha... Cuidado. Eu vou... Ajudar com qualquer coisa. Só me deixe saber. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu... Quiria lhe dar isso. Mas... Eu não... Tenho certeza se... Está tudo bem... Lhe lhe dar, então... Eu estava me perguntando se você gostaria. Ah, sim. Obrigado. Pírito completo. Ih... Que estresse, vovô. E o Shield Ring. Que... Vamos ver o que ele faz. Aqui está. Ele... Nossa, ele aumenta o nosso ataque. Ah, mas a gente não está equipado com as... Não, mas mesmo assim. Ele aumenta o nosso ataque. A nossa death. Muito. Nossa death. Ótimo, cara. Nossa, death. Nossa, até vou equipar ele agora. Olha. Tanto ataque. Tanto essas coisas diminuíram. E se eu equipar a nossa espada... O nosso ataque vai para mais de 200. Opa. É, 200 e... Quase 220. O nosso Magic Attack está mais alto ainda. Eu não... Não equipei a... 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 Eu não estou problema. Então é isso. Vamos então para... Finalmente... O último pedido da Shara. Então... Olha o corte. Então vamos agora fazer o oitavo e último pedido da Shara. Esse é um dos momentos onde a gente fica pensando... Cara... Como a história ficou profunda a partir... De uns três pedidos antes, né? Eu nem lembrava, na verdade. Como ia ficar assim, né? Mas eu ainda tenho na minha cabeça... Como é... O último pedido da Shara. Que é o... Que foi o fundamental. Acho que ela foi a primeira pretendente que eu... Quando eu joguei... É... Rune Factory 3. Que eu... Casei. Eu fiz todos os pedidos. Então... Ainda tem as lembranças. Ficou marcado em meu kokoro. Ficou marcado em meu coração. Mas vamos lá então. Oitavo pedido. Por favor, me ajude. É sobre o Wooly. Que é aquela ovelhinha, né? Que a gente ajudou. A Shara... A... A levar pra casa. Se eu me lembro bem, né? Mas não vamos... Se prolongar muito. Vamos direto para lá. E ver o que vai... Está acontecendo. Shara! É só uma criança. Você entende isso que significa? Mas... O que está acontecendo? Kuro! Você veio! Me ajude, Kuro. Eu... Quero... Continuar com ele aqui. Ou cuidar dele. Mas o vovô... É claro! Shara, você tem um trabalho. Você vai ser capaz de... Ficar de olho nele? Mesmo tendo que ir lá trabalhar? As suas ações significam que ele nunca mais poderá voltar para a selva, para a floresta. Você pode tomar essa responsabilidade? Mas... Mas eu... Eu não posso deixá-lo. Espera. Você pode deixar isso comigo? O quê? Eu tenho um plano, mas... Eu vou precisar de um pouco de tempo. Se você diz... Tudo bem. Estou contando com você, Kuro. Este Wully é ainda uma criança. Ou um filhote, né? Talvez... O Wully... No campo de flores... Em Privera, seja... Seu parente? Eu acho que eu devo dar uma pesquisada, uma voltinha lá. Eu devo ir ao campo de flores em Privera. Certo? Então a gente tem que ir para o campo de flores. Porque, aparentemente... A Cheryl quer continuar cuidando. Mas o... Nossa, eu esqueci o nome dele. O Wells. O Wills. O Wells. Não sei a pronúncia certa. Mas ele quer que ela... Que ela veja que ela está fazendo uma coisa irresponsável. Ela quer cuidar de um animal selvagem. Ele nunca mais poder voltar para a floresta. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai conseguir resolver. É esse Wully. É aquele Wully. Alguma coisa assim. Tá, ele está... Bé. Só que eu não vou ficar fazendo esse Bé, né? É meio aleatório. É só vocês prestar atenção aí. Ah, escute. Ah, espere isso. Um escute. Ah, não... Não adianta. Como eu posso conversar com ele? E é claro que para a gente conversar com ele... A gente tem que se transformar na forma de Wully também, né? Nosso Wully dourado. Então, a gente fala com ele e... Ei! Você é... Você é o parente daquele Wully, certo? Entendo. Aquele filhote estava machucado. Então você foi encontrar... Um pouco de remédio. Quando uma humana se aproximou. É isso que aconteceu? Sem problema. Eu vou falar com a humana. Tudo bem. Espera aqui, certo? Eu preciso... Me apressar e voltar para a Shara. Certo. Agora que a gente volta para a nossa forma normal. Pelo menos é o que eu me lembro. E aí a gente vai falar com a Shara e ver o que vai acontecer. Shara, nós temos que devolvê-lo. Ou libertá-lo. Seu familiar, seu parente... Em vez de parente, eu vou chamar de mãe. Que é a mãe do filhote. A mãe dele está preocupada. Você não pode ficar com ele. Ah, Kuro. Você também não. Eu achei que você estava do meu lado. Ei, espera, Shara. É perigoso se você for até a mãe dele agora. E aí ela fugiu. Opa. E ela fugiu. Ela não está no mapa aqui na cidade. Então provavelmente ela vai para o Campo de Flores. Que é o lugar que ela sempre vai. Então vamos lá e ver o que vai acontecer. Não, não se aproxime. Shara! Bé, espere. Sou eu. E a gente se transformou. Meu Deus. Hã? Shara, deixe de ir. Let it go. Kuro? Shara, por favor. E ela soltou as amarras do olho. Bé, bebê. Me desculpe. Eu não fiz isso antes. Por não fazer isso antes. É realmente você, Kuro? Me desculpe por esconder isso de todo mundo. Eu sou um meio monstro, sabe? Eu posso me tornar um monstro. E é por isso que você sabia o que eles estavam falando? Sim. Entendo. Eles são uma família. A sua mãe foi conseguir alguns remédios quando você encontrou o filhote. Entendo. Se você não tivesse me parado, eu talvez tivesse separado eles. Eu não estava pensando no fim. Muito obrigado, Kuro. Mas eu... Está tudo bem. Eu estou um pouco triste por você esconder isso de mim. Mas aquele gulho machucado da tempestade está agora na minha frente. Eu tenho certeza que você estava atormentado, ou ficou atormentado, por manter esse segredo. E você me disse para ajudar aquele pequeno gulho. Minha tristeza está sendo deixada de lado pelo seu coração bondoso, ou algo similar a isso, né? Kuro? Sim. E ela fez o carinho da gente. E agora a parte mais linda. Kuro? Eu acho que eu amo você. Shara? Eu não vou dizer de novo. Vamos para casa por hoje. Certo. Estou em casa agora. Onde está o pequenino? Ele voltou para sua mãe. Eu estava... Errada... Por tentar... Ficar com ele. Entendo. Shara? Eu... Exagerei. Me desculpe. Vovô? Me desculpe, Kuro. Está tudo bem. Ah, é mesmo. Isso é para... Isso é para... Para me desculpar sobre a confusão. Pegue esse. Cuide da Shara. Hã? Pedido completo. E agora... Até o Els... Falou para a gente cuidar da Shara. Ou seja... Ele deu... Nossa, tem uma agulha aqui para fora. Que loucura. Ele tem mais ainda. Memory Flower. Um monte de coisa. Agora ele tanto aceita. Como ele já... Deu uma... Deu uma mão assim para ela toda. Você pode casar com ela. Você pode... Mas é isso, então. Finalmente a gente terminou. A primeira... Os primeiros pedidos. Todos os pedidos. Da primeira pretendente, né. Que eu estava querendo fazer. Foi meio trabalhoso fazer isso. Mas... Nossa. Valeu a pena. Principalmente esse final. Esse final foi... Maravilhoso, cara. Que genial. Que genial. A Natsumi e a Marvelous fizeram... Nesse jogo... Um trabalho maravilhoso. Principalmente nos pedidos, né. Nossa, cara. Essa sequência que teve no finalzinho... E quando... A gente deixou o Mulya ali... E ela falou... Eu acho que eu amo você. Eu fiquei tipo... Eu me senti uma moça... Apaixonada. Tenho que admitir. Me senti uma moça apaixonada. Agora... Agora... Com todas as pretendentes. Cada história de pretendente... Eu vou ficar em dúvida... Com o qual... É... Pretendente eu... Ia querer continuar a história. Mas... Agora é óbvio... Que eu tenho... Que continuar... A série, né. Eu preciso continuar a série. E... Tenho que fazer... O final de todas as pretendentes. Que... Cara... Que genial. Que genial. Então é isso. Eu agradeço a quem assistiu esse vídeo. Que deve estar imenso até o final. Eu... Agradeço também... Se vocês puderem dar um gostei... Um like, né. E se inscrever no canal. E assim como... Comentar aí... O que vocês acharam... E qual a melhor parte... Que vocês acharam, né. Isso... Para todas as pretendentes, na verdade, né. Então é isso. Até... Mais... Tchau. Tchau.